E aí Brasil, tudo bem com vocês minha gente? Eu espero que sim. Para começar o nosso vídeo eu vou citar aqui três comentários que eu recebi nos meus vídeos anteriores, beleza? A Camila Marins comentou, você acha que o seu estilo mudou depois da colocação das tranças e aceitação do cabelo? A Ana Luzia pediu para eu gravar um pouquinho sobre o meu estilo e a Daiane Martins perguntou, você passou a usar adereços depois que ficou de crespa? E respondendo vocês meninas, sim, o meu estilo mudou depois que eu entrei em transição capilar, depois que eu aceitei todo o meu cabelo natural, depois que eu coloquei as tranças e com certeza eu comecei a usar mais adereços do que antes. Para vocês entenderem, a Amanda de um ano atrás, cara, era muito insegura. Eu não conseguia usar roupas coloridas porque eu não queria chamar atenção. Eu sempre usava roupas compridas que tampassem, por exemplo, o meu braço. Porque eu sempre tive uma neura muito grande com ele. Eu achava que ele era fino demais, magro demais, estranho, sabe? Eu sempre fui magrinha, durante toda a minha vida eu sempre fui magrinha. E isso sempre foi um problema para mim. Então eu tentava tampar as partes do meu corpo que eu não gostava. Todas, né? Não gostava de nada, gente. Basicamente eu não gostava de nada no meu corpo. E ao fazer isso, eu automaticamente criava barreiras para mim. Então eu já logo estabelecia que eu não iria usar roupas diferentes, que eu não iria usar acessórios, porque chamar atenção não era o objetivo. Ficar bonita não era o objetivo. Por quê? Porque a pessoa que achava que não era capaz de usar algo diferente e se sentir bem. Quando eu decidi entrar em transição capilar, gente, eu mudei de tal forma, durante todo esse processo, durante todo esse um ano de transição que eu estou passando, que eu estou vivendo, eu mudei em tanta coisa, sabe? Eu cresci tanto. Eu consegui entender que eu posso usar uma roupa diferente, que aquilo ali pode me deixar bonita, que pode cair bem sim em mim, sabe? Mas eu tenho que dizer para vocês que essa aceitação, essa mudança de estilo, ela se deu não porque o meu cabelo finalmente está crespo, está natural. Ela se deve pelo fato de que eu aprendi, eu consegui enxergar em mim, sabe? O que me agrada, o que me faz bem. Eu consigo escolher as roupas que eu quero usar, os acessórios que eu quero colocar, o batom escuro que eu quero passar, tudo isso se deve porque hoje eu me conheço. Hoje eu consegui enxergar que apesar de todos os meus defeitos, que não são poucos, eu consigo lidar com eles, eu consigo conviver com eles e principalmente eu amo cada um deles. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte, que você que está em transição capilar, você que está aceitando o seu cabelo natural, não fique pensando que, nossa, aceitei o meu cabelo, automaticamente eu vou querer usar roupas diferentes, eu vou querer usar acessórios diferentes, eu vou querer usar pá, sabe? Tudo. Não é isso, não é esse o ponto. Você pode sim entrar em transição, aceitar o seu cabelo e não ter grandes mudanças de estilo fisicamente, assim, né? Falando. Porque isso é uma coisa, gente, que acontece assim, né? De uma forma singular, vai de pessoa para pessoa. Comigo teve essa mudança notória, né? Que eu percebi que eu realmente mudei muita coisa. Por quê? Porque a Amanda de antes estava presa numa caixinha. Eu não sei se com vocês é assim, mas eu estava presa. E, tipo, eu não me permitia fazer nada diferente, eu não me permitia descobrir o que eu gostava, o que me fazia bem. E quando eu, tipo, me soltei, né? Quando eu me libertei dessa caixinha, quando eu falei, chega, já deu, vou sair daqui, que isso aqui não está legal, eu descobri que eu gostava de brincos diferentes, que eu gostava de cor, que eu gostava de roupas que antes eu não usava, entendeu? Se você se sente bem com o estilo que você tem hoje, beleza, continue com ele, não se importe, tipo, não pense que só porque você tem um black você tem que usar brincos gigantes e muita cor e muita purpurina. Não, não é isso. Tem gente que se sente bem assim e que, né, lacra, lacradora na nossa face aqui, né? Mas se você não se sente, assim, com essa vontade de mudar o teu estilo, não mude. Acho que a questão é você se conhecer, se aceitar, saber o que te agrada e fazer o que te agrada, entendeu? A transição capilar, ela traz pra gente um aprendizado único. Ela proporciona pra gente uma autoavaliação, um autoconhecimento que é surreal. É nessa fase que a gente vai descobrir tudo que a gente gosta, tudo que agrada. É nesse momento que a gente levanta, que a gente toma coragem, bate no peito, expõe nossas opiniões, tem convicção daquilo que a gente quer. Então, é muito legal. É nessa fase que a gente descobre que a gente não precisa estar dentro de um padrão pra ser aceita, pra ser bonita, pra conseguir um emprego. A gente consegue entender. É lindo, gente. A transição capilar, assim, é maravilhosa. É maravilhosa. Então, assim, pra encerrar esse vídeo aqui, se conheça, sabe? Saiba o que você gosta, o que te faz bem. E, com certeza, você vai se encontrar, sabe? Quanto é estilo, quanto é o que usar, o que é legal, o que faz bem, o que combina. Sabe? Tudo pode combinar com você. Se você estiver bem, se você estiver gostando, se é aquilo ali que você tem interesse em usar, é legal, combina. Tipo, arrasa. Se divirta. E explore esse mundo. Porque a gente tem o quê? Um leque. Um leque, Brasil. De possibilidades. Bom, é isso, minhas lindezas. Se vocês gostaram desse vídeo, é aquele mesmo esqueminha de sempre. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, se ainda não for inscrito. E, claro, ativa as notificações. Gostaria de mandar um super beijo pra Kel, pra Yara Santos, pra Fran Cardoso e pra Junto com a Ju. Agradeço muito por todos os comentários que vocês deixam nos meus vídeos, por todo o carinho. E mandar também um super beijão pra todos vocês da família Tô de Crespa. Agradecer a todo o carinho, a todos os comentários, a todas as visualizações. Fiquem com Deus. Até mais, gente. E se cuidem.